Mas em relação ao Plínio e Valério, ontem foi a informação que surgiu de bastidores, de conversas com o Podemos, depois que Renata Abreu passou aqui por Manaus, conversou com lideranças políticas e no sentido de que havia um entendimento com o grupo do governador. E aí, na sequência, houve também a possibilidade dessa filiação de Plínio e Valério com a indicação de que ele pudesse ser candidato a governo pelo Podemos. Bom, isso não se fechou. Também nos bastidores recebi informações de fontes primárias que o Plínio conversaria, teria mais uma nova conversa, uma rodada de conversa com o PSDB. O PSDB tentando abrigar e contemporizar as divergências e a guerra que se rompeu ali entre Arthur Virgílio e Plínio e Valério. Se a gente voltar mais atrás, Rafael, há quatro anos, quando o Plínio e Valério se elegeu senador, a gente vai ver que o Arthur Virgílio teve uma atuação muito decisiva para que ele ganhasse aquela eleição. Então, essas questões de brigas internas, né? Quatro anos depois ele não recebe esse mesmo apoio do Plínio e ele enxerga que o Plínio está, na verdade, ao lado dos seus adversários. Isso cria uma mágoa muito difícil de sarar na mesma eleição. Claro que eles sempre reparam, né? As mágoas dele, você vê que brigam e depois voltam, tudo bem. Mas nesse momento, aquela imagem que a fonte nos falou, os dois carangueiros dentro de um balde. É certo que o Arthur Virgílio foi muito mais incisivo. Até ontem na coluna a gente falou, recebeu algumas figurinhas de ouvintes e você deu aquela expressão lá. Até comentou, né? Chegar com os dois pés no peito, né? É, e aí a outra expressão que eu escutei, que eu achei muito engraçada, é que o Plínio levou um susto tão grande, saiu correndo para o mato e deixou até a sandália. Essa é mais regional, né? É, o pessoal que acompanha a política faz comentário com as metáforas, que dá para compreender melhor o que está acontecendo nos bastidores. Mas em relação ao Plínio é isso.